Olá, tudo bem? Meu nome é Patrick e hoje eu queria dar algumas dicas e explicar um pouquinho também como que funciona a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Bom, antes de mais nada, se você está vendo esse vídeo e você já ganhou alguma medalha, uma medalha de ouro, parabéns, parabéns mesmo, não tenho o que te explicar, você está no caminho certo e é isso. Esse vídeo é destinado mais para quem não sabe exatamente como funciona essa prova e gostaria de sair bem. Primeiramente, eu tinha que falar que a OBMEP não é a OBM. Como assim? Muitas pessoas confundem a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que esse vídeo está focado, e a OBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, que não é necessariamente de Escolas Públicas. Bom, a OBM tem uma quantidade de participantes bem menor, cerca de 400 mil, e a quantidade de premiados também é bem menor. Mas ela é a porta de entrada para a Olimpíada Internacional de Matemática. Mas voltando aqui para a OBMEP, que é o foco do vídeo, o que a OBMEP quer? Qual é o objetivo da OBMEP? Bem, a OBMEP busca fazer com que os alunos que normalmente odeiam matemática, os alunos da escola pública, porque matemática é uma das matérias mais odiadas e mais temidas pelos alunos. Então, a OBMEP está querendo mudar isso, ela quer incentivar os alunos a gostar de matemática. A OBMEP também é diferente das provas de matemática que você faz no colégio, por exemplo. Porque você não precisa ter um conhecimento tão aprofundado na matemática, você tem que ter um bom raciocínio e uma boa criatividade. Por que criatividade? Porque tem muitas questões que você tem mais de uma maneira de resolver. Então, tá. A OBMEP é dividida em três níveis. O nível 1, onde apenas os alunos de 6º e 7º anos participam. O nível 2, onde apenas os alunos do 8º e 9º anos participam. E o nível 3, que é apenas para os alunos do ensino médio. Lembrando que essa prova é apenas para os colégios públicos. Uma coisinha que eu queria falar é a primeira fase. Como que funciona a primeira fase? A prova da primeira fase. É uma prova com 20 questões objetivas. Independente do nível, são 20 questões e são questões de marcar X. E ela serve apenas para classificar os alunos para a segunda fase. Digamos assim, que para você ganhar algum prêmio, você não precisa ter tirado uma nota excelente na primeira fase. Você apenas tem que ter passado. Depois eu explico isso melhor. Uma coisinha que eu sempre reparei, embora isso não seja necessariamente uma regra, uma coisa, é que para mim, pelo menos, as primeiras questões sempre são mais fáceis. Parece que eles organizam as questões em ordem de dificuldade. Então, se você quer se dar bem, aproveite as primeiras questões que são mais fáceis. Depois de um tempo, aparecem os resultados. Quem passou? Quantas pessoas passam? São 5% das pessoas. 5% dos alunos de cada escola. Daí você deve estar se perguntando. Tá, mas quantas questões, já que a prova tem 20 questões, quantas questões você tem que acertar para passar? Aí é muito relativo, porque depende muito do colégio que você está. Alguns colégios, por exemplo, eles têm alunos com 6, 7 acertos que conseguem passar. Digamos assim, a nota mínima. No meu colégio, por exemplo, teve uma vez que alunos que acertaram apenas 6 questões das 20, conseguiram passar. Mas, tem colégios militares, por exemplo, que a nota mínima para conseguir, a quantidade de acertos mínima para conseguir passar para a segunda fase, é 16 acertos. Entende? Enquanto tem colégios onde a nota mais alta do colégio inteiro não foi nem metade da prova, foi umas 9 questões. Aqui tem uma tabelinha de um colégio, eu não sei qual, mas isso não é relevante, que mostra o desempenho dos alunos na primeira fase. Esse colégio, na minha opinião, ainda foi razoavelmente bem. Mas, olha só, entre 11 e 13 acertos, a gente não tem nem 20 alunos. E na faixa de 4 a 6 acertos, que é uma nota bem baixa para uma prova de 20 questões, a gente tem quase 200 alunos. Isso é a prova de que muita gente não se importa com essa prova. Entende? Muitos alunos, mas muitos mesmo, eles não dão a mínima. Muitos faltam, muitos chutam tudo. Entende? Então, a ObMap, apesar de ser uma competição nacional, com milhares e milhões de participantes, muitos, mas muitos deles, nunca dão a devida importância. Depois de um tempo, você tem a lista de classificados. Bom, os classificados, como eu falei, é 1 a cada 20 alunos. E, normalmente, o próprio site da ObMap divulga os classificados para a segunda fase. E, prepare-se, sempre vai ter gente que chutou a prova inteira e vai conseguir passar. Isso é normal. Tá, e como estudar para a primeira fase se você falou que é uma prova diferente do colégio? Bom, um aliado importantíssimo que você vai ter é o próprio site da ObMap para estudar. Porque lá você tem as provas anteriores, você tem a solução das provas anteriores e até da prova do ano que você fez. Então, estudar as provas anteriores, tentar resolver as provas anteriores é importantíssimo para você se dar bem. Tá, e quais são os prêmios que você concorre? Bom, como a ObMap é uma olimpíada científica, você concorre, obviamente, a medalhas. Medalha de ouro, prata e bronze, normalmente. Ou, se você não conseguir, você pode até concorrer, né, disputar uma menção honrosa. Particularmente, eu consegui medalha de prata. Ouro, eu sinceramente nunca consegui. Mas, continuando aqui. Bom, nessa tabela você pode ver a quantidade de participantes da última ObMap, né, em 2014. Lembrando que isso tudo aqui é um valor aproximado, tá? Perceba que existem 18 milhões de participantes, né, inicialmente. 18 milhões de alunos inscritos. Daí você olha a quantidade de menções e medalhas que se pode ganhar. E você deve pensar, nossa, mas são muito poucos que conseguem. Deve ser difícil conseguir uma premiação. E eu te digo, não é tão difícil assim. Primeiro, como eu falei que muitos alunos não dão a menor importância pra essa prova. Você pode acreditar que dos 18 milhões ali que estão inscritos, uns 4 milhões faltam e nem vão fazer a prova. Então, a concorrência já diminui. Digamos, dos 20 alunos por vaga que tinha pra ir pra segunda fase, já cai pra uns 16. Sem contar que tem muita gente que nem estuda nada e chuta. Agora, a segunda fase ali, você pode ver que no total não chega a dar nem 1 milhão de alunos que conseguem passar pra segunda fase. Então, de 18 milhões já cai pra menos de 1 milhão. Mas vai por mim. Acredite. Desses 900 e poucos mil aí que tá na tabela, nem metade vai fazer a prova na segunda fase. Porque muitos deles passaram no chute, sem nenhum interesse. Entende? Eu, por exemplo, quando eu ia fazer as provas da segunda fase, em uma sala que tinha que ter 30, 35 alunos, tinha o quê? 6, 7. Então, aí já fica bem mais fácil, o público já fica bem mais reduzido pra você conseguir alguma premiação, você que deseja alguma coisa. E depois de um tempinho, chega a segunda fase. Ah, eu esqueci de comentar que na primeira fase, você tem 2 horas e meia pra fazer a prova. Ou seja, fazendo uma continha básica aí, você tem uns 7 minutos e meio pra cada questão. O que é um tempo aí generoso. Já que vestibulares e o Enem, por exemplo, você tem cerca de 3 minutos pra cada questão. No Bmap, você tem 7 minutos e meio. Mas continuando aqui, na segunda fase, quantas questões são? São 6 questões. Sempre foram 6 questões. Você pode até pensar, nossa, são muito poucas questões. Mas é o seguinte, não é exatamente como na primeira fase. Porque nessa segunda fase, não tem como você chutar. Você tem que resolver as questões. Porque elas são, é uma prova dissertativa. Você tem que explicar, você tem que exibir o seu raciocínio pra chegar no resultado. Não basta apenas colocar qual que é a resposta correta. Porque em cima da prova, você vai ver que respostas sem justificativa não serão consideradas. Acredite. Você tem que justificar. Você não pode apenas colocar o resultado, senão eles não dão nota nenhuma. Aqui você pode ver um exemplo de uma questãozinha. E você pode ver que tem letra A, letra B, letra C. Então, as 6 questões, digamos assim, acabam não sendo tão pequenas quanto parecem. E uma outra coisa que vale a pena comentar, é que normalmente, há um aumento de dificuldade com o passar dos itens. Por exemplo, a letra A é razoavelmente fácil nessa questão. Já a letra B é um pouco mais complicado. A letra C é mais difícil. Então, a prova inteira, ela tem esse formato. A letra A, por exemplo, de cada questão, costuma ser bem fácil de ser resolvida. E já as últimas, costumam ter uma dificuldade bem mais elevada. Você pode até chegar na segunda fase e pensar, Nossa, eu não sei fazer isso aqui. Eu não sei a resposta. Tenta. O segredo é tentar. Não deixe em branco, mesmo que você não saiba. Vamos supor que você está lá fazendo uma questão e você conseguiu descobrir, sabe-se lá como, pelo seu raciocínio, que o resultado é um número ímpar. Só um exemplo. Escreva, explique, o resultado por causa disso e por causa disso, o resultado vai ser um número ímpar. Mesmo que você não saiba qual seja esse resultado. Por quê? Porque o cara que está corrigindo a prova vai perceber que você tentou fazer. Vai perceber que você pensou para fazer a prova. E isso vai te dar alguma pontuação. Vai ser muito melhor do que você deixar a prova em branco. Outra. Você tem 3 horas para fazer a prova. Você pode sair depois de 45 minutos. Mas não tem como fazer uma prova decente em menos de, sei lá, 2 horas e meia. Então, use o tempo disponível. Se você quiser se dar bem. Outra dica importantíssima, que acho que vale muito a pena destacar, é você ir no site da ObMap e procurar o banco de questões. É um apanhado de várias questões que a própria ObMap faz para que os alunos estudem. E você tem que, obviamente, você tem que resolver, você tem que praticar o seu raciocínio. Mas, preste muita atenção na solução desses exercícios que aparecem no banco de questões. Por quê? Na prova, como que você vai ter que explicar? Você vai ter que explicar praticamente do mesmo jeito que o banco de questões ali explicaria para você. Então, você tem que explicar a questão inteira. Você escreve bastante na prova. É uma prova dissertativa. Você tem 3 horas e não é o tempo todo apenas para pensar qual que é o resultado. Você tem bastante tempo para conseguir explicar o seu raciocínio. Entende? Então, você tem bastante tempo para desenvolver o seu raciocínio. Não são 3 horas para você saber a resposta. Vale a pena também dar uma boa olhada no Portal da Matemática. É um canal de vídeos, tem até no YouTube para quem for procurar. E isso vai dar bastante ajuda. Bom, os resultados, eles demoram para acontecer. Eles demoram mesmo. Mas, depois de um tempo, eles finalmente aparecem no site. E você pode conferir. Lá está tudo bem organizadinho. Quem ganhou medalha de ouro, prata, bronze. Quem ganhou menção honrosa. Além disso, aparece em ordem decrescente de nota. De nota? Sim. Você não sabe a sua nota. Porque a nota não é divulgada. A nota nunca foi divulgada. Mas você sabe a sua classificação. Além disso, tem a divisão ali por estados. Então, está bem organizado. Está bem fácil de achar. Então, aparece os medalhistas. Os medalhistas de ouro são poucos. Mas, mesmo assim, se você não tiver ganhado nenhuma medalha, você tem boa chance, se você tiver se esforçado, se empenhado, a ganhar pelo menos uma menção honrosa. Isso, na minha opinião, pelo menos, é algo que está acessível para qualquer um. Mesmo que tenha uma certa dificuldade em matemática e tudo mais, uma pessoa que se esforce consegue uma menção honrosa com certeza. Então, é o seguinte. Os que ganham medalha, eles têm a oportunidade de participar do PIC, que seria o Programa de Iniciação Científica. Bem, é um projeto do governo também que serve para desenvolver ainda mais a matemática nos alunos. Então, é focado para aquelas pessoas que já buscam fazer na faculdade algum curso relacionado à matemática. Bom, se você ganhou, por exemplo, uma medalha de bronze ou de prata, existe uma premiação, uma cerimônia regional para você ir lá e receber essa medalha. Isso vale apenas para a medalha de prata e de bronze, ok? Os medalhistas de ouro, eles vão para o Rio de Janeiro receber essa medalha, do Brasil inteiro. Recebem essa medalha das mãos do próprio presidente. Pois é. Mas uma coisa que vale lembrar é o seguinte. Ninguém dessas pessoas aí que ganharam uma medalha de ouro, por exemplo, ninguém ganhou por acaso. Elas se esforçaram, elas pensaram o tempo todo. Não, eu vou estudar para ganhar uma medalha e eu vou ganhar uma medalha de ouro. E é assim que você tem que pensar. Se você for fazer a prova pensando, ah, não sei, não estudei, vou lá, vou ver como que vou me sair. Não espere grande coisa. Porque quem vence, pensou em vencer desde o começo. Lembrem-se disso. Bem, é isso. Espero ter ajudado. Boa sorte para quem for fazer a prova e até mais. Boa sorte para quem for fazer a prova. 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 A CIDADE NO BRASIL